Yeah! Meu caro Watson, chame a polícia, chame o síndico Eles fizeram de novo, pelo amor de Deus Yeah! Já vacilei com um quadro de objetivos Longe da rotina, péssimo com datas Já faz alguns dias que se foram anos Arregaço as mangas, a garganta arranha E o meu menino subindo a árvore de casa Era dois mil e pouca Eu nem sabia tabuada, mas já tinha ritmo Algo muito lindo, afetando o íntimo Límpido, puro sul, que é o sopro do inquilíbrio É o sopro do pivete Onde é que você tava que não para em casa? Eu tava de romance com a minha gata Ele é safado, eu bem que imaginava Desde o tempo, eu descer anda Nós não vale quase nada, então Gira a ginga, brinca a brinda Só não fica na minha reta pra não atrapalhar o caminho É que eu sou endiabrado, antes mesmo do batismo Bate o carimbo, abrasileirado por nativos Sativas, caciques e índio Como os nossos pais, nós somos nossos filhos Boa aventurança pra quem se dedica à vida Bem-aventurada é toda palavra que eu digo Cê não me vê chegando, cê não me vê saindo Assim prefiro sem alarme, sem novela e sem papinho É o que eu sugiro, fica no sigilo Se não tá no meio, deixa que eu te explico Sai voado que essa porra é o perigo Missão quase impossível, os loucos vivem isso Eu tenho dito, come seu caminho O clima tá esquisito, aqui ninguém fez cursinho Nem tem patrocínio lá no bolso do papito Por isso os meninos é aquilo Frio, é nós que bota o timbre É nós que dá o ritmo Não cutuca o tigre Do último que tentou, não sobrou nem a tinta Não ficou uma tira Então antes que mire, consulte teu calibre Reforte tua mandinga Consulte com teus guias Pra vir bater com o time Cê tem que ser mais vile Que essa porra eu nunca vi Pergunte a qualquer míope Fumando do Columbia Meu mano, eu tô de espírito Meu caro Watson Ligue pra polícia Dúvidas na perícia Foi nós que deu tiro Chama o síndico